Acho que a gente pode começar, né? Vou fechar. Olá, sejam bem-vindas. Bem-vindos a todos. Vamos mais um dia conversar um dos eventos que a gente sempre faz sobre o processo de terminação e a linguagem diagnóstica. Hoje nós iremos falar sobre nóc. Como que nós vamos escolher nóc e ter o resultado esperado que reflete a necessidade do nosso paciente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um pode me perguntar. Aqui é o Brecht Registro, médico que eu sou. O que passou foi por aí. Eu estive na APJ, na Unir, em alguma cidade privada também. E hoje eu sou professora aqui do DENC e coordena dois projetos. O projeto de simulação, onde os meninos estão representados com a sua cozinha aqui. E sou uma bronquista de Trogla Science, também com o projeto de simulação. Nos meus dois projetos, a gente fala sobre o processo de enfermagem. E por isso que eu sempre realizado essas aulas de linguagem diagnóstica de Nanda Niquinó. Porque elas são essenciais para que nós primeiro realizamos o processo de enfermar. Alguns alertas, né, que eu sempre dou no início. A presença vai ser dada para vocês no final. No final, é que eu quero encontrar em conta, para que vocês tenham a presença e façam a listagem de que vocês tiveram aqui presente. Coisas importantes. Hoje, quando eu mandei um e-mail para o pessoal, avisando o tempo que a sala é muito doido, mas diversos e-mails voltaram para a minha caixa, dizendo assim, ó, esse e-mail está errado. Aí, depois, a gente não recebeu o certificado de uma pessoa. Não deve ser, porque ou você escreveu o seu nome errado, ou você escreveu o seu e-mail errado. Então, prestem atenção nisso, quando vocês podem preencher o forno, porque senão não tem como enviar para vocês, tudo bem? Eu passei no computador errado, tem dois teclados na minha caixa. Quais são os nossos objetivos de hoje? Primeiro de tudo, para quem não conhece, é conhecer o nome. O segundo é a gente aprender a usar o livro. Porque o livro do Nock não é o livro que a gente faz uma leitura dele. É para que vocês entendam como ele funciona, para que vocês possam usá-lo. Todas as linguagens de diagnóstico, a gente faz uma faça ser seguida. Quem estava comigo lá no internato, me viu que eu expliquei para vocês como usaram Nanda, para vocês chegarem neste mais fácil, um diagnóstico. E quem já viu o livro sobre Nanda, já percebeu que eu sempre falo da escadinha ser trilhada. Hoje eu trouxe até um instrumento novo, que eu e a professora Alessandra fizemos. Quem está aí no computador, não sei se enxergue direito. Mas eu vou botar para vocês depois, junto do e-mail, que eu já vi o certificado, para que vocês comecem a entender como é que funciona a construção do processo de enfermagem. No final, a gente vai construir esse resultado a partir de um caso clínico. Eu vou ter um caso clínico aqui, que inclusive é o mesmo que eu usei no NIC. Então, quem viu a aula anterior já tem uma ideia de como que é o caso e construiu as intervenções. Agora nós construímos os resultados esperados por esses pacientes, tá? O que que é NOC? Vocês sabem o que é NOC? A gente sabe? Oi? Não, o que que significa? E os resultados são esperados como? Como que a gente sabe se o resultado foi alcançado ou não? A gente sabe? Através do quê? O quê? Mas o que que dentro do NOC nos diz se a gente alcançou o resultado ou não? Vocês sabem? Não. Dentro... Quantos de vocês já viram no NIC? Levanta a mão assim. Almeio. Bem pouquinho, né? Por que que é importante a gente pensar nisso? E quando eu for abrir o NIC para vocês, vocês vão ver que o resultado esperado é um nome. Mas dentro de cada resultado esperado, a gente tem os indicadores para aquele resultado esperado. E tudo bem que a gente tinha o título da intervenção e atividades, vocês lembram disso? No NOC, a gente tem o nome do resultado e os indicadores para aquele paciente. Como que a gente vai ter certeza se a gente está chegando nesse resultado ou não? Então, como que a gente tem que refletir sobre o NOC? Muitas vezes a gente fala que a gente faz NANDA, NOC, NIC e NOC. Porque a gente sempre pensa onde a gente quer chegar para aquele paciente. Nós fizemos o diagnóstico de enfermagem pensando onde a gente quer chegar. Pensando em evitar um problema, se a gente faz o diagnóstico de risco. Pensando em como a gente vai remeter um problema, se a gente tem um diagnóstico real. E quando a gente pensa no NOC, a gente está pensando onde a gente quer chegar. A gente está pensando quais são os resultados que a gente tem com o conceito do paciente. Se um paciente tem risco de queda, a gente não quer que ele caia. Esse é um dos resultados que a gente espera. E como que a gente encontra isso dentro do dia? Como que eu vou lá e entendo como que funciona o NOC para a gente poder transmitir isso para cada um dos nossos pacientes? Do mesmo jeito que NANDA e NIC eram individuais, o NOC também é individual para aquele paciente, além de ser também algo para o cuidador, para a família ou para a comunidade. Todos os maus do seu linguagem de amnóstico, a gente pode fazer para o nosso paciente, para aquele cuidador e para onde ele está inserido na sociedade. Nós não podemos perder isso de lista. O que a gente pensa, então? Cada resultado é um conceito, que pode ser utilizado como medida. Essa é a parte importante da gente ter o resultado de uma imagem. A gente não pode ter o resultado se a gente não sabe como mensurar. O NOC nos ajuda, inclusive, a transformar a nossa provisão em algo mais científico. Porque o seu teste, uma meta, por exemplo, é que os pacientes não caem. E eu descrevo quais são os indicadores para isso, eu consigo mensurar se ele caiu ou não. Se eu estou falando para um paciente que está com uma lesão e eu tenho indicadores para isso, por exemplo, esse dado, se a criança está cicatrizando ou não, qual é o que eu preciso de gravação, eu consigo mensurar como que esse paciente está evoluindo. E essa é a parte importante. No sábado, a gente deu uma aula, eu e a professora Alessandra, juntos, para a voz de estomoterapia, de podiatria, de podiatria. E a gente foi mostrando como é que a gente faria esse processo de enfermagem. Quando a gente estava com os pacientes podiados, a gente inclusive do ciúme sem lesão, para que a gente pensasse no paciente como um todo. E quando vocês estão começando a construir o processo de enfermagem, vocês sempre vão precisar do principal problema, da principal doença que ele tem. E às vezes esquecem de olhar ele como um todo. Quando eu falo que o paciente está com a podiatria, deveria que tenha uma lesão, tem que faça a secarização. E o dado de cabo principal não é para ela, eu coloco vocês para pensar um pouquinho mais. Eu coloco vocês para entender quem é aquele ser humano que está envolvido ali. E a gente faz uma construção de um processo de enfermagem para outras áreas, para, por exemplo, que essa ferida não abre novamente. Como eu estava falando, tudo é prática baseada em evidência. Nada que eu vou falar aqui não teve uma pesquisa anterior. Não teve algo que nos disse que aquele é o caminho a ser seguido. Nós, quando transformamos a nossa profissão em ciência, é isso aqui. É uma prática baseada em evidência, que é o requisito essencial para a prática profissional do enfermeiro. Por que é essencial? Porque não temos mais achismos. Não é mais eu acho. Tanto que diversas vezes, eu conserto alguns de vocês que estão falando, que falam assim, gente, vocês não acham nada. Vocês pensam, vocês fazem uma reflexão. primeiro, não tem jeito de achar. Nós estamos aqui estudando. Então, você não pode achar. Você tem que ter certeza sobre o que você está falando. Você tem que perguntar para você mesmo e para os seus colegas, se é que ele é o melhor caminho, baseado nisso, numa evidência anterior de que aquilo teria melhor para o nosso paciente. Tudo bem até aqui? Eu falo muito rápido, né? Você já me conhece, graças a Deus. Mas se alguém aí não estiver acompanhando, avisa para a gente no chat, por favor. Eu vou sempre passar nesse teclado aqui. E por que a gente usa os resultados esperados? Porque a gente vai ter desenvolvimento do conhecimento de enfermagem, a gente vai ter avanços do desenvolvimento teórico, a gente tem uma teoria atrelada ao processo de enfermagem. Quantos de vocês aqui sabem usar a teoria de enfermagem atrelada ao processo de enfermagem? Eu gostei. A certeza está um pouquinho atrás, assim. E olha que vocês estão só saindo, o pessoal do internato, gente, o pessoal do internato está quase saindo. Ou seja, vamos fazer a teoria de enfermagem do processo daqui a pouquinho, né? Há algumas teorias que a gente vai ter uma inalação vai ser importante. Mas também, por exemplo, ela tem tudo, mas é tudo, mas não tem tudo. Porque não necessariamente a teoria do ambiente, que é a teoria ambientalista da Flores, vai ser a SXL para quem? Essa é a IMAGES. A SXL, então, talvez, a próxima aula que eu tenho que colocar aqui é a teoria de enfermagem do processo de enfermagem. Essa não tem ainda para vocês de mostrar a atenção. A novinha, o que a gente coloca isso em uma aula. todo mês, a gente tem dois ou três eventos que estão da prova e contando para a gente. O que a gente está também junto quando a gente mensura? Determinar a efetividade das intervenções de enfermagem. Uma dificuldade que a gente teve relatada no sábado foi que a gente tem muitas dificuldades com o nosso dimensionamento, não é? Nós sabemos que nós não temos enfermeiros suficientes, que a gente tem muitos pacientes dentro do sistema da função enfermeira, mas se a gente consegue determinar se a gente está sendo efetivo ou não, e essa é uma grande questão da enfermagem, quase sempre a gente é efetivo. Quase sempre a gente consegue dar conta dos nossos pacientes, não é verdade? A gente tem público, tem pessoal de um vidro, nós somos poucos e mesmo assim a gente consegue resolver os nossos problemas. Melhorar a coleta de dados e resultados. Eu consigo fazer muitas pesquisas em cima do que os enfermeiros estão fazendo. Se eu consigo ter bem mensurado esse resultado esperado, mas se a gente parar para pensar, onde que a gente coloca os nossos resultados esperados nesse sentido? Hoje, na nossa evolução no hospital, tem algum lugar que a gente coloca isso aqui? Não. Hoje, nós mantemos no nosso sistema um lugar para a gente colocar resultados esperados. Isso é uma outra fase que a gente precisa avançar. A maioria dos hospitais ainda não utiliza nenhum tipo de instrumento que nos permite colocar o resultado esperado e é algo que nós precisamos até para fazer efetividade e concretizar nos juntos. O que mais? Mostrar as contribuições dos enfermeiros para cuidar de pacientes, famílias e comunidades. Aquilo que a gente ouve o tempo inteiro que a enfermagem é desvalorizada, ela passa a ganhar um valor se a gente mostra com um dado o que eu estou fazendo. Se eu mostro, por exemplo, um paciente que está internado no CTI há meses e ele não havia um por exemplo, pessoal, se eu mostro um paciente que ele estava no ventilador e a gente começou a evoluir com ele e ele agora está ventilando em ar e ambiente. Quando a gente mostra, nós conseguimos ser mais ou menos realizados. Nós conseguimos entender qual é a nossa contribuição, qual é o nosso papel. E além de nós que nos entendemos, a gente vai ver que a comunidade nos veja de forma melhor. Então, nós, aqui, temos como missão melhorar essa condição aqui. E como que a gente faz o uso do nó? Para que a gente vai colocar isso? Como que a gente tem que pensar nisso? Uma outra coisa que a gente fala bastante é que depende disso aqui, liderança forte. Não adianta eu sozinha como enfermeira querer que o processo de enfermagem funcione no meu plantão. E se o plantão seguinte, o enfermeiro que estiver lá, ele não for condizente, não quiser usar o teu livro, o processo de enfermagem útil, se ele não quiser utilizar a linguagem genológica, a gente tem quebra na assistência. E a gente tanto fala que o processo de enfermagem é para ser contínuo, que o processo de enfermagem é para que a gente consiga dar uma assistência com qualidade e segurança. Como é que eu faço qualidade e segurança se a minha liderança não decidiu o que fazer? Se a minha liderança não fez uma ordem de cima para baixo e falou assim, olha, nós iremos fazer o processo de enfermagem baseado na tal teórica. A partir de agora nós temos que usar pelo menos dois ou três indicadores para cada resultado esperado. Então, isso aqui precisa ser alinhado. E lembrem-se, quem serão líderes? Isso, pare com vontade, vocês. Vocês serão líderes daqui a pouquinho, né? Vocês daqui, daqui, então, também, então, com, sei lá, alguns poucos pés. Então, se vocês serão líderes, lembrem-se que quem vai implementar isso aqui são vocês. Quem vai mudar uma rotina de pensamento são vocês. E se vocês não souberem fazer, como farão? E esse... Talvez não vá. Essa é uma coisa que eu tenho que precisar pensar. Quando eu me comei na graduação, não existia o processo de infarto dele que existia antes. A regulação do assar veio depois da minha acumulação. E, assim, no meu último semestre na faculdade, uma professora chamada Marcos Mendon, que começou a falar sobre isso. Começou a falar sobre o processo, começar a falar de diagnóstico. E nós, né? Na imatilidade da nossa profissão, fomos sentir esse professor saber adiante. Então, onde ele tirou isso? Porque ele era uma professora vanguardista. Era uma professora que trazia para dentro da graduação algo que nem existia até o momento ainda, mas ele sabia que o processo estava acontecendo. Qualquer regulação para sair, ela precisa passar por um processo. E ele estava acompanhando esse processo. Hoje, eu estou aqui com alguma maturidade profissional falando que esse cara disse para mim isso lá em 2009, que nem existia direito ainda. E hoje, falando, gente, vocês precisam saber. Vocês precisam brincar. Então, vejam como a história profissional de enfermagem também é construída. Como a gente constrói isso a cada passo que nós damos. E se eu digo o tempo inteiro que vocês serão viras, vocês vão parar de estudar, não é? Vocês já me viram parar de estudar? Eu tenho 10 anos de formato e eu continuo estudando. Continuo o tempo inteiro tentando mentalizar, fazer um monte de discursos. As meninas sabem que as vezes falam assim, gente, eu estou estudando, vocês podem parar? Já cheguei no grupo falando assim, gente, eu estou estudando? Porque para dar cada aula, a gente estuda um pouquinho. E as coisas mudam. Quando a gente faz um checklist, por exemplo, para quando a gente faz simulação de treinos de habilidades de recurso do checklist, eu preciso ver o Brunner mais atualizado, eu preciso ver o Telefoto mais atualizado, eu preciso ver o que eles estão escrevendo para a gente poder chegar no resultado esperado. Para que eu possa chegar lá e falar assim, olha, eu estou usando todas as literaturas mais atualizadas. E também estou passando para vocês com os concursos que a literatura mais moderna é aquela que a gente precisa utilizar sempre. Leiam com atenção, sempre que vocês podem fazer algum concurso, qual é a literatura que eles estão usando. Porque às vezes a mudança é pouca, às vezes a mudança é grande. Quando a gente fala de Nanda, por exemplo, as meninas que estão comigo na Engerrar estão no meu tempo inteiro que eu já acho que mudaram e já acho que a gente usa bastante. Qual é a gente que eu estou toda hora falando que mudou? Que mudou duas maladrigas no final. Eu gosto dessas caras que eu tipo assim, olha, eu lembro, mas não lembro. Perfeito! Em adulto. Exatamente. O que não tinha gente que precisou usar. A gente sabe que o Nanda é caro, não sai caro a dois anos. Mas no novo Nanda, a gente tem lesão por pressão em adulto e risco de pressão em lesão por adulto que não existia. Qual é a disposição mesmo? Eu nem lembro. João, filhado, tu lembra? Eu não lembro exatamente o nome. Eu não lembro. Mas era um disposição que não existia. É um diagnóstico de enfermagem novo que a gente precisou usar para o nosso paciente e fazer todo sentido para o nosso paciente. Era aquele diagnóstico que a gente precisava. E se eu não tivesse mudando? E se eu não tivesse estudado, eu poderia ter passado esse pensamento de clima? Eu poderia ter trazido essas novidades que são essenciais que com certeza no concurso vai falar risco de lesão por pressão e lesão por pressão em adultos. E a maioria das pessoas vai escolher o errado porque não se atualizou. E eu não quero que nenhum de vocês sejam esses. Quero que vocês sempre sejam o mais cafete possível. Tá? Porque vocês têm que ser melhor que eu. É o mínimo que eu espero para vocês. Quando a gente fala sobre nóc eu não posso me desprezar do raciocínio clínico. Eu não posso esquecer que quando eu atendo um paciente eu preciso entender tudo o que está ao redor dele. Eu preciso entender quem é aquela pessoa na sociedade, o que ele está fazendo aqui, quais são as doenças de base dele, o que está conectando ele ao diagnóstico que eu vou escolher e quem é que eu vou ter que alcançar aquele resultado? Ele é um todo. E o raciocínio clínico vocês desenvolvem fazendo. O raciocínio clínico vocês desenvolvem fazendo o exame físico para o paciente. Quantas vezes ele voltou ao exame físico e falou assim, professora, eu não estou conseguindo nem hospitalar o coração do paciente. Eu falei, eu não tenho hospitalar o coração e a gente precisa alcançar de algum jeito. Mas, professora, vocês não têm um treinamento de ouvido para isso. E aí eu preciso mostrar para vocês o quanto que faz diferença a gente saber as mulhas, onde é que elas estão, como que eu escuto, o que eu tenho que eu escutar. Porque, às vezes, vocês não sabem o que eu tenho que eu escutar. Vocês não sabem, assim, tudo bem, eu estou poupando aqui o abdômen dele, o que eu preciso ver? Por que a gente precisa de alguma coisa necessário? você sabe, por isso. E isso, gente, é treino, treino, treino. Não é? Não é a prática que leva à perfeição? E é muita prática, o tempo inteiro. Hoje em dia, eu não gosto de todos os brasileiros que têm escutado a história de que uma vez eu estava com CTI e tinha um paciente com um transfronante renal. Eu já contei essa história para vocês? Mas... Já estou vendo que tem mensagens aqui? Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Quando eu estava no CTI do hospital da Laca e Jó, em Soravato Médico, tinha um paciente que a gente começou a poupar o nome dele e sentiu uma massa. E aí, minha aluna, sentiu uma massa e falou assim, professora, o que você pode levar para mim que eu não tenho entendendo o que está acontecendo? Eu sempre vou lá e vejo junto, não é verdade? Porque a gente tem um pouquinho a mais na cima do que você. E aí, eu fiquei com a coisa e fiquei assim, gente, tem uma massa. E, tipo assim, não é condizente com o bolo fecal. E a gente ficou ali assistindo o paciente, verificando o que era a possibilidade dele fazer e não chegava a uma conclusão. Porque esse paciente tinha evacuado. Mas o pessoal falou assim, olha, é massa, vamos tacar a laxante nele e é um paciente aí do outro. Vamos fazer um clistério e vamos tentar resolver isso aqui. Aí, eu era amiga de residente da medicina. Falei assim, vou vir aqui, dá um olhinho, vê isso aqui comigo, por favor. Aí, ele veio, olha, lembre-se da equipe de disciplinar, né? Começou com a minha lula, veio para a enfermagem, foi para a medicina. Aí, a medicina foi lá, ele falcou também, pois é, né? Está estranho isso aqui. E a gente ficou naquele paciente, ó, fazendo várias discussões. Ele tinha evacuado no dia anterior e a gente não conseguia chegar em conflão nenhuma. Mas decidimos segurar um pouquinho o clistério. vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, a gente começou a poder ver o prontuário, perguntou para as outras equipes, descobrimos que aquele paciente tinha feito um transplante renal. Enquanto os pacientes fazem um transplante renal, ele não retira, não retirava, realmente, o rinho anterior. Então, aquela massa que nós estávamos calpando era o rinho que não era funcionante. E olha, como que a gente descobriu isso? Lendo revoluções, pensando juntos e ficando um tempo, então, lá, fazendo o raciocínio clínico. Vendo que não era condicente, aquilo seria uma massa pecal, porque o paciente tinha evacuado no dia anterior, porque ele não estava em um carro idealmente estendido. Isso aqui, só é possível você pensar nisso tudo se você tem um raciocínio clínico. Se você percebe que a clínica que o paciente está apresentando não é condicente com o que você está achando. E a clínica, a gente é sempre soberana. Se você recebe um exame de laboratorial, o que for, e não com o risco que você está vendo no seu paciente, é muito mais provável que o exame esteja errado e que você esteja certo. Então, prestem atenção nisso. O raciocínio clínico é algo que vocês vão desenvolver ao longo da vida de vocês e é essencial para que vocês sejam bons em perver. Para que vocês estejam lá colocando o paciente e tudo indicar para a massa pecal e você falar que não é. E quando cair isso, fazer a equipe segurar o clíster e qual é o problema de fazer o clíster? É o paciente idoso, o clíster é algo que incomoda, é algo que vai deixar o paciente com cólica, ele avivacuar, olha o transtorno que a gente vai fazer. Entendem isso? E não tinha um relato dessa massa em nenhuma evolução, nem da medicina nem da enfermagem. Aí fica todo mundo com a coisa, não é possível. Era uma falsificação clara e ninguém tinha notado, ninguém tinha anotado ou tinha anotado e não tinha deixado registrado, que é uma coisa que nós fazemos muito, a gente faz muito mais do que a gente registra. E eu dei essa volta para vocês saberem dessa história e entender o que é o raciocínio clínico que é essencial. Funcionou? Funcionou. Prazer atrás, para ir para cá. E aí, o que a gente tem para desenvolver o selecionar o link? O raciocínio clínico vai trazer o tipo de problema de saúde que esse paciente tem, os gestões dos médicos e de enfermagem que ele tem. Lembrar que quando a gente fala sobre diagnóstico de enfermagem, eu vi uma parte lá que fala sobre as características definidoras, não sei? Que é algo que a gente está vendo dos nossos pacientes, não é? Então, a gente vai agir sobre elas, a gente vai agir sobre essas características definidoras quando a gente vai querer reverter o nosso nome. Recursos disponíveis. Uma coisa que eu falo bastante quando a gente está no hospital é, não adianta a gente querer fazer o mais perfeito possível se não tem recurso para isso. Não adianta eu prescrever um curativo incrível, perfeito, que é um problema que a gente está tendo agora lá na enfermaria, a gente tem paciente que o recurso que a gente tem não é condizente, não dá para ter um paciente envolvido e estão fazendo testes nele, não é? A gente está fazendo um teste que a gente tem para ver o que é melhor. Mas não adianta eu prescrever para ele o que eu sei, o que eu falei assim, ó, o que vai funcionar nem é tal coisa e eu não tenho. Se eu falo o que vai funcionar nem é tal coisa e eu não tenho essa cobertura, não adianta eu prescrever ela, adianta. Então, o recurso disponível é essencial. Preferências do paciente. Também não adianta eu falar com esse paciente, é um paciente, por exemplo, que está com, esse homem está constipado, esse paciente constipado ele não gosta de amejo, não gosta de mamão e eu fico de amejo e a mesma mão para ele, vai funcionar? Não, ele vai deixar a comida lá do lado e não vai comer. Então, eu preciso pensar o que é a preferência dele para eu poder tentar ajustar para resolver a situação dele. E o potencial do tratamento. Como a gente sabe, hoje em dia, nós temos muitos pacientes que estão em cuidados paliativos. Então, eu preciso entender qual é o potencial de tratamento para ele. O que eu quero dar para ele? Eu quero invadir? Eu quero proteger? O que eu vou fazer? O que vai ser o tratamento dele? O que ele vai alcançar? E isso, não só com cuidados paliativos, mas como todos os outros pacientes, né? E aí, o que a gente tem que pensar no potencial de tratamento? Onde eu quero chegar e eu tenho como chegar nisso? Quando a gente fala sobre o título do resultado esperado, eu não posso usar termos diminuído, aumentado ou melhorado. Porque, como eu disse antes para vocês, a gente tem o quê? Indicadores. Indicadores. E os indicadores serão números. O paciente está no número 1 e eu quero chegar no número 5. O paciente está no número 5 e eu quero chegar no número 1. Daqui a pouquinho, eu vou abrir o livro e isso vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Mas eu não vou colocar esses termos. Por quê? Pensa só. Uma coisa é, para mim, ter que estar aumentada. E para outra pessoa, ela fala assim, ah, não está aumentada desse jeito, não, eu acho que está razoável. Isso aqui é muito subjetivo, não é? É muito variável. Então, a gente tem que pensar em algo que seja mais concreto, aos dimensores, de forma mais ideal para que todo mundo esteja ali e faça a mesma medida. os resultados não devem descrever intervenções. Esse é um erro que a gente vê muitas vezes, de botarem lá no resultado uma intervenção. Na fase anterior, a gente não viu o link e o link não diz as intervenções de atividade. Adianta eu botar o link dentro do nó? Não. Não é esse o caminho. E muitos erros a gente vê desse jeito. Não devem ser expressos em diagnósticos de enfermagem. Se não é uma intervenção, também não é um diagnóstico. E eu entendo a dificuldade de a gente poder perceber que a gente gosta de diagnósticos, elas se confluem uma para a outra, mas não são a mesma coisa. Eu entendo que há dificuldade das pessoas entenderem, de pegar o livro. Eu entendo a dificuldade de ser um enfermeiro para ter que ter sido paciente. Como é que eu faço esse processo de enfermagem? Eu consigo entender esse tudo, mas vocês não podem cometer erros como esse, tá? Se for meu aluno que cometeu um erro como esse, eu leio o comentário de vocês, vai ser muito chão de orelha, tá? Porque, né, espero que eu não precise nunca ir no hospital, mas da única vez que eu fui no hospital e fiquei no hospital com problema, deu, sim, era um aluno meu. Aí assim, cara, esse aí não era bom, esse aí não era... Primeiro pessoal, é o professor, gente. Aí eu, não, esse era dos bons. E fui eu que eu ia ter o inter-CCD. Então, ele tem que ser muito bom quando eu já... E aí ele começou a agir, né? E assim, pô, é minha professora. Tem essa vontade de ser professora logo me arrumou o leito, organizou tudo e deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu tenho que confiar em vocês. Eu preciso, como professora, passar o meu melhor para vocês, para que vocês sejam melhores do que eu. E isso será possível quando vocês entenderem totalmente a diferença das intervenções, de agnóstico e imagem inócrita, tá bom? Os gestores devem ser interentes, variáveis e podem ser medidos e quantificados. Tem que ser algo medido e quantificado. E se você estabeleceu um resultado esperado, você também reestabelece um prazo. Se a gente está no hospital, a gente tem que pensar qual o prazo que a gente quer para aquela melhora. Se eu estou em uma consulta de enfermagem, eu tenho que dar o prazo de uma consulta para a outra. Não adianta eu esperar o resultado no meio do caminho entre as consultas e eu não vou conseguir checar. Então, lembre-se desses detalhes no aprazamento dos seus resultados. Como eu disse, a gente tem escalas para medir, sempre lembrar que para escolher uma ou duas, já tem algumas referências que não dizem para escolher duas ou três, porque uma é pouco, uma talvez não atinja o outono do paciente, então, talvez a gente precisa de duas ou três. Elas têm que ser consistentes. Quando vocês forem ver os resultados, ele tem várias indicadores. Ele tem que ser consistente para aquele paciente. Não adianta eu escolher um que vai ser mais fácil para mim ou que seja um que eu saiba de cabeça. Tem que ser condizente com aquele paciente que está lá, tá? E sempre lembrar que a gente tem que ser o mais específico possível. Muitas vezes, a gente coloca assim, autocuidado, dois pontos, banho, para saber que a gente está sendo, falando especificamente do paciente que tem um autocuidado para banho, para higiene oral, para se vestir. Tem que ser o mais específico possível, tá? Existe um livro, Chamada Ligações, Nanda Licknock. Acho que a maioria de vocês já ouviu. E também já ouviu dizendo que eu não gosto muito desse livro porque eu não acho de fácil manuseio ou acho que ele deixa falhas. Mas você... E para mim, ele é muito difícil de aprender, né? Vocês podem escolher qual é o melhor para vocês. Vai estar lá tanto quanto usar os três livros separados. Mas eu troco aqui para vocês entenderem um pouquinho do que é essa ligação. O meu resultado é cicatrização de feridas de dois pontos. Primeira intenção. Aí tem uma definição do que é esse resultado. Tem quais são as intervenções principais. Cuidado com o local de incisão, supervisão da pele e sutura. E depois disso, quais são as outras intervenções sugeridas? Tem diversas intervenções que podem não ser exatamente conduzentes para aquele paciente. Então, é assim que a gente vai fazer uma construção entre NIC e NOC. Entre o resultado e a intervenção que a gente espera. É nesse vídeo que a gente vai começar a passar para mostrar um pouquinho para vocês o que é. E agora eu vou abrir o livro para vocês para a gente aprender a só usar o livro. Mas antes de mostrar para vocês o livro, eu queria saber se vocês têm ideia de como que vocês começam no NOC. Já sabendo que vocês já viram como é que era a Nanda e como é que era a NIC antes. Como que a gente começa procurando o resultado esperado? Entendi. Não, tudo bem. No livro mesmo. Claro que a gente tem que ver qual diagnóstico, intervenção, mas tudo isso. Eu vou falar qual. Classe? O que que vem a gente de classe? Domínio. Domínio. Lembre-se. Não, é domínio classe. Domínio classe. E aí a gente escolhe. Lembre-se que esse vai ser o caminho em todos os livros. Em todos os livros você tem que ver primeiro o domínio e depois a classe. Tudo bem? Eu me senti perdida por algum momento em todos os circuitos. Isso porque eu mandei livro ainda pouco. Já tem muitos mensagens. só um minutinho, Zé. Não me abandone. Vou te nem me amando. Quando a gente abre o livro, eu vou tentar ir direto para a página. tem um quadro que eu gostaria desse quadro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse quadro aqui eu tenho os sete domínios do nosso. Saúde funcional, saúde fisiológica, saúde psicosocial, conhecimento e saúde comportamento, saúde percebida, saúde familiar e saúde comunitária. Esses são os meus sete domínios. Quando eu começo a pensar nos resultados esperados, eu tenho que ter primeiro aqui. Ah, eu não sei qual é o domínio. Se eu não sei qual é o domínio, o que eu vou fazer? Ler o quê? A descrição, dentro de cada um, tem onde, o que pode ter ali dentro. Então, você já vai para o primeiro degrau, tentar achar em qual domínio está o diagnóstico que vocês querem. e depois disso, a gente vai para as classes. Quais as classes que a gente tem? Cada domínio tem a sua classe. Deixa eu desvendar um pouquinho mais de ti, gente, saindo ali. Oh, volta para cá, Ruzinho. Tem uma melhoradinha, né? Quando a gente vai, cada um dos domínios, está vendo isso aqui em negrito? Vocês conseguem ver que tem uma parte em negrito? Sim. Cada parte em negrito é uma classe. lembra que eu falei de cuidado, manutenção de energia, crescimento e envolvimento. E só dentro de cada uma das classes, vou pegar aqui para baixo, ó, eu queria pegar o outro. Aqui, dentro da classe, aqui, ó, crescimento e envolvimento. A gente tem tudo isso aqui que são os resultados. E dentro dos resultados, eu vou ter quais são os indicadores. Seguiram passo a passo? Não querem que eu fale de novo. Eu acho melhor, né? Primeiro de tudo, o que que vem? Domínio. Dentro dos domínios, a gente tem quantos domínios? Sete. Sete. Perfeito. A gente tem sete domínios que falam sobre nossas funcionalidades. Depois que a gente viu os nossos domínios, sete, seis, sete, sete, até. Depois de sete domínios, a gente vai para onde? Para as classes. Que classe a gente tem um montão de classe? E aí, dentro de cada uma das classes, a gente vai encontrar o quê? O resultado. Perfeito. Resultados. E dentro dos resultados, a gente vai encontrar o quê? Os indicadores. Que vão ser utilizados para a gente ver se a gente consegue ou não alcançar aquele indicador. Aí eu vou partir agora para um resultado para vocês verem, tá? Ó, bem inchado, o cuidado não é tão legal assim. Deixa eu pegar um que seja mais interessante. Peraí que eu vou achar um resultado legal. Então, aqui. Tá vendo? Conhecimento, prevenção de trono. Isso aqui é o quê? Resultado. A classe dele vem antes disso. Quando eu estou aqui, eu já defini qual é a classe. Lembra? Ele deve estar dentro da classe de domínio de conhecimento e uma classe sobre conhecimento. A classe vai ser conhecimento. Ok? E aqui, esse é o resultado que eu espero. Conhecimento, prevenção de trono. E dentro do conhecimento, eu vou ter essas planilhas aqui. Vou aumentar para vocês verem. E aí, eu vou descobrir quais são os indicadores que eu vou usar para aquele paciente. Se ele tem fatores de risco para a estese venosa, se ele só tem fatores de risco para a lesão de mal, se eu preciso pensar em estratégia para reduzir a lesão, se não são sintomas de trombo, qual o controle de indicadores que eu vou usar? E aí, nessa aqui, lembra que o meu resultado de parada é conhecimento? Então, a minha escala é sobre conhecimento. Olha ali, Nenhum conhecimento, conhecimento limitado, conhecimento literado, substancial e conhecimento vasto. Se o paciente tem conhecimento vasto, esse vai ser o melhor indicador para mim? Não. Se ele tem conhecimento vasto e eu estou falando que o meu resultado é conhecimento, adianta eu usar o vasto? Aquele que ele já sabe? As caras de vocês que estão desligando não estão entendendo muito bem. Não estão entendendo. Vamos lá, o meu resultado esperado é o quê? que ele tenha conhecimento sobre prevenção de tronco. Esse é o meu resultado esperado. Foi? Chegaram aqui nessa parte? E a minha escala para ele é conhecimento. Está vendo aqui? Olha, conhecimento. Essa é a escala que eu vou ser utilizada para ele. Vamos, digamos que esse paciente saiba todos os sinais e sintomas de tronco. Ele sabe todos. Se ele sabe todos, nessa escala aqui, qual é o valor que a gente dá para ele? Ele sabe todos. Vasto. Adianta, então, contar para ele quais são os sinais e sintomas de tronco? Porque ele já sabe. Então, quando eu escolher o indicador, eu tenho que escolher o indicador que ele esteja em qual nível na escala? Que ele esteja mais baixo. Porque ele tem nenhum conhecimento ou conhecimento limitado, que é ali que eu vou investir. O indicador pode ser difícil, o indicador você pode... Não, calma aí. Acho que você confundiu alguma coisa ou eu não consigo te entender. Esses aqui são os indicadores, todos esses. E eles têm uma escala para o nosso paciente. Sim. Então, repete a pergunta que eu não entendi. por exemplo, a gente escolheu o indicador, o indicador de risco, o indicador de risco, o indicador de risco, o indicador de risco, ele nota 5. Então, basicamente, seria... vai ser para mim. Mas não, você pode ter o indicador de risco, o indicador de risco, não saiba nada. E aí, a gente não vai usar o indicador. Exato. A gente vai usar o indicador. Não. Lembra que eu falei antes que a gente podia usar dois ou três? É sobre isso? Agora, alguma conexão? Alguém fez alguma conexão do tipo que veio? É sobre isso? Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente tem alguma dúvida, mas eu acho que por enquanto, não. Entenderam? Fez sentido? Fez sentido. Conseguiram fazer as conexões cerebrais para vocês? Está rolando várias sinapses. É sobre isso? Todo mundo tem esse livro? Não. Vocês não têm? Eu vou mandar o PDF aqui para vocês porque vocês vão precisar do livro para a gente fazer a próxima parte, tá bom? Pia, eu vou mandar para tudo, manda para os outros meninos. Eu sei que eu tenho que salvo. Pia, não tenho nada. Mentira. Ah, não. É que eu acho que está escoberto. Meu nome é B. aqui. Vou botar no grupo que é 3, alguma coisa. Deixa eu procurar aqui. Obrigada. Mandei para vocês, meninas, que estão no grupo e vocês... Eu mandei num grupo que eu acho que... Ah, sim, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vocês que estão no projeto têm no nosso grupo, certo? Todo mundo está com o livro, que essa é a parte importante agora do momento. O que eu vou querer que vocês façam agora? Eu vou... Ah, eu estou usando... Ah, eu vou voltar aqui. Todo mundo aprendeu como usa o livro? Sim. Sim. Claro que vocês vão... Aprender muito bom. Só um monte de agora que está falando aqui do livro. A gente aprende na máscara. Acho que é muito divertido. Vai se voltando assim. Vai funcionar. Falei, domina o classe de resultados, não falei? Sim. Leia esse vídeo, domina o classe de resultados. Esse é o caminho. Domina o classe de resultados. A gente viu os scores de mensuração, certo? Vocês viram que o score de mensuração está dentro de cada um dos resultados. E aí, eu queria só falar mais um pouquinho para vocês, para a gente antes de... Pode falar. Pode falar. O NOC é uma escala. É, o NOC é uma escala, sim. É uma escala. Porque você só consegue mensurar o resultado se você consegue colocar ele numa escala. Eu só consigo ver... É, vamos fazer um exemplo, usar o Braden, tá? Todo mundo sabe o que é Braden? Eu não sei. Braden é uma escala preditiva para desangupressão. Todo mundo? E aí, eu usei a escala de Braden. Por exemplo, eu vi que na escala de Braden, esse paciente tem um alto risco para desenvolver lesão por pressão. Qual diagnóstico vai mais mudar para ele? Risco de lesão por pressão? Esse é o meu diagnóstico empermático. E aí, se eu tenho esse risco, qual é a intervenção que eu vou resolver para ele? Vamos fazer só uma. Realizar. Mudança de decúbito. Ok. Tem essa intervenção. E aí, qual vai ser o meu resultado esperado para esse paciente? Redução. Não, não é redução de risco. O risco leva a o quê? Residência. Então, o que eu quero? Não tem a lesão por pressão. 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 O que é não aparecimento? Que ele tem o quê? Ausência de lesão. Integridade da pele. O nosso resultado vai ser integridade da pele. Eu quero que a pele se mantenha íntegra. Então, eu vou ter um indicador. E eu só sei disso porque eu usei ele no fim de semana. Né? Não sei se eu usei de copo. Mas eu tenho um indicador que está lá. Pele íntegra. Escala 5. Que significa nenhum comprometimento. Então, eu vou querer que esse seja 5. Eu não quero que esse diminua. Eu não quero que esse diminua. Então, nesse caso, eu vou usar o indicador com máxima nota. Não vou? Ele não é presente porque eu estou usando? Entenderam uma conexão completinha? Sim. Visão completinha. Olha. Vocês estão de parabéns. Estou, assim, orgulhosa. A parte 3 é a taxonomia. É lá que você vai encontrar isso aqui. Olha, está aí. Vai ver se pede, então é fácil. Tem, sim. É naquele gráfico que eu mostrei. É o mesmo livro que eu abri aqui. Essa parte aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. E aí, de muito jeito que o Niki tem um número, vocês podem colocar um número para pesquisar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Ah, é essa parte aqui. Aqui, ó. É essa parte aqui? Não, não é essa. Ah, é essa aqui, ó. Não. Já passou. Deixa eu ir lá em cima para ver. Ó, é dentro da parte 3 mesmo. Tem lá dentro dessa tabelinha que eu mostrei para vocês. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, aqui tem o domínio. É, né? Eu vou entrar na parte taxonomia dentro desse tomate. Calma aí. Tu vai entrar na parte taxonomia. Achou o domínio. Achou a classe. E embaixo da classe, ó. Tem aqui, ó. Classe A, B. Tem todas elas. E aí, aqui embaixo tem o resultado esperado. Como que você vai achar os indicadores? Está vendo que tem um númerozinho do lado dele? Não, eu não. A gente está do lado do lado. Não, você pode voltar para pesquisar o número também. É mais fácil. Tá? Pega o número daqui do resultado que você tem e vai lá ver o indicador. Ok? Então, você sabe usar o livro agora. Pode ir no contato. E aí, como o que eu ia falar antes que a Bíblia começasse a falar sobre a pessoa da conexão, lembrar por que a gente precisa sempre estar conectando Nanda-Nic-Noc. Porque a gente começa fazendo o quê? Um prognóstico de enfermagem. A gente vai fazer exame físico e anamnese, não é? Que faz parte da primeira fase do processo de enfermagem. E aí, a gente seleciona um diagnóstico de enfermagem, que é a segunda fase do processo de enfermagem. A gente tem uma reflexão sobre qual resultado a gente quer alcançar nesse paciente. A gente planeja. Lembra que tem planejamento e implementação? Também são parte do processo de enfermagem? A gente planeja, implementa, perfiga a evolução. Depois que a gente tem a evolução, a gente avalia de novo. E isso serve para o indivíduo, família e comunidade. Então, isso significa que a gente está sempre refazendo o processo de enfermagem. E que, às vezes, a gente tem que fazer um retorno no meio do caminho. Se eu planejei algo e estou vendo que não é possível, eu tenho que, antes de implementar, voltar? Então, isso é que eu preciso entender. Que não tem que ir no que estão relacionados com o processo de enfermagem. E isso é cíclico. Cíclico, não é um batistão. Ok? Por que é tão importante a gente falar sobre as linguagens diagnósticas? Porque a gente tem o nosso conhecimento de enfermagem atual. E aí, eu tenho as classificações de diagnósticos, de resultados, de intervenção. E aí, eu começo a executar isso tudo. E quando eu executo isso tudo, quando eu faço escolhas, a partir do meu raciocínio clínico, eu começo a verificar se aquilo tudo é condizente. Se tudo que eu estou utilizando faz sentido. Ou se está faltando alguma coisa. Como a gente tem diagnósticos de enfermagem, por exemplo, que caíram, que eles não são mais utilizados. Por que eles não são mais utilizados? Porque a gente não tem evidência científica suficiente que os mantenham como uma linguagem paralelizada. E também temos diagnósticos de enfermagem que todos os anos estão sendo construídos. Se vocês, num futuro não distante, gostariam de implementar o diagnóstico de enfermagem, é possível implementar uma intervenção? É possível, desde que eu já tenho pesquisa, que mostre que aquele resultado não existe. Que aquele diagnóstico não existe. Ou até mesmo que precisa de mais uma característica definidora, um diagnóstico de enfermagem. Por isso que é tão mutável. Por isso que a gente tem a cada... Várias vezes as pessoas nos pronunciam, mas tem que mudar a cada dois anos? Tem. Tem que mudar porque nós somos seres humanos em evolução. E se nós somos seres humanos em evolução, algo que funcionava antigamente não funciona mais. Mas, uma coisa que eu via na graduação é que antigamente usavam açúcar para curar lesões. Hoje em dia, vocês já ouviram falar sobre isso? Botar açúcar numa lesão para você... E só ouviu de, tipo, que alguém contou a história. Mas não é mais factível. Eu não posso mais usar um açúcar para curar lesão. Então, do mesmo jeito, diagnósticos de enfermagem e intervenções, resultados, não podem ficar estancados no passado. A gente precisa evoluir. E, com isso tudo, a gente tem conhecimento do futuro. Cada um de vocês está plantando uma pedrinha para o nosso conhecimento do futuro. Cada um de vocês, quando olha o livro e fala, olha, não tem isso aqui. Indica isso para alguém, manda um e-mail para alguém. A gente tem alguns grupos de pesquisa no Brasil. A gente consegue mudar. E a gente consegue evoluir com a nossa profissão. Consegue, cada vez mais, fazer mais ciência para isso. Então, agora eu tenho um caso clínico para vocês. Como eu disse, é igualzinho ao do Rick. E eu queria que vocês construíssem os resultados esperados para esse paciente. A partir do livrinho que está aí com vocês, tá? Vocês acham que a gente consegue fazer isso? Como assim, você já fez? Então, mas era a NIC, não era a NOC? Não. Ah, entendi. Então, segura aí, Bia. Segura só que eu vou dar 10 minutos para o pessoal fazer rapidinho aí. Vamos ver se vai dar certo. Quem está por aí, pega o livro e vai lá escrever os resultados esperados. O resultado é ok. Todo mundo está conseguindo cheirar direitinho? E aí, deixa eu passar o resultado. Tchau. Tchau. Obrigada. 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 Segurem as dúvidas. Quando vocês acabarem, eu vou tirar todas elas. Espirei. Todos já na boca? Não. Era só um que fez. Espirei. Foi? Rodamos? Estou esperando que o caos tenha cuidado. Vocês sabem que não é calma, não é calma, não é calma, não é calma, não é calma. Estou esperando que o caos tenha cuidado. O quê? Vocês não conseguiram? Conseguimos. Foi, conseguimos mais bem, mais ou menos. Conseguimos. Conseguimos? Não. Muito legal. Nossa, eu não queria te pegar o que eu quis fazer. Que ótimo. Eu sinto satisfeita com a professora que eu descobri. Pode ir, então? Vai, pedindo. Tá, vamos lá. Me digam aí, primeiro, os resultados esperados. Aqui, ó. Tem um diagnóstico de angulação prejudicada relacionada à dor no andar evidenciado por lado esquerdo. Alex, arrasou no diagnóstico. Só tem que ver qual o resultado esperado agora, que a gente vai dar para os pacientes. Vamos lá, quem me conta? Vou começar só de aula ou de lá de cá? Quem quer começar? Quer começar a vida? Você quer falar do seu? Mas, ó, fala alto para o pessoal que eu ouvi lá. Tem um diagnóstico de angulação prejudicada relacionada à dor. Tem um diagnóstico de angulação prejudicada relacionada à dor. Tem um diagnóstico de angulação em uma situação de mulherada. Isso é diagnóstico. Aí, qual o pessoal esperado? Eu coloquei. O estado adicional, o estado de alimentos e índices. Ok. E qual os indicadores que escolhemos para vocês? O estado de proteína, estão por alto e índices. Mas tem que escolher onde ele estava. Lembra que quando a gente faz, a gente diz qual tem uma parte... Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E onde que ele estava e para onde ele vai, ó. Quando você escolhe o resultado, qualquer resultado, tem que falar onde ele está. E o outro vai ser. Ó, manterem ou aumentar para. Então, tem que dizer onde que ele está, qual é o atual dele. Lembra que eu falei assim, ah, ele está com 5 e eu quero que ele continue com 5. Você sempre tem que dizer qual é o padrão que ele está agora, o atual, e onde vocês querem que ele chegue. Entendeu? Todo mundo entendeu essa parte? Pegar a cadeia. E você tem que lembrar que você tem que sempre pensar o que é aquela tabela que está usando. Fala você, qual que você escolheu. Como é que você conseguiu pensar no resultado esperado, senhor? Eu pensei que você só pode colocar o resultado. Tá tudo bem, tudo bem. Vocês podem botar o resultado. Eu ia botar só o resultado. Eu ia botar esse diagnóstico. Eu acho que você não pode deixar mais de vez em dia. Ok. Falar o tempo que é só ouvir. Eu vou ter controle da dor. E aí, em vez de que é indicador, eu vou ter controle da dor. E aí, em vez de que é indicador, eu vou ter controle da dor. Não, entendi. Você pode repetir. Mas qual era mesmo o... Qual é o resultado que você quer? Controle da dor. Controle da dor, ok. Ou seja, você quer que ele evolua para o controle da dor através de conhecimento e os analgésicos. Mas ele em todos está no nível 1 e você espera que ele evolua até qual nível? Mas você vai conseguir de 1 para o 5 direto? Não. Esse é o pulo do gato, tá, gente? Ela, por exemplo, quer controle de dor. E ela colocou três indicadores. Um deles era usar analgésicos e outro deles era descrever. E eu esqueci de analgésicos. E o outro era o primeiro. Conhecer os sinomas associados. Podia ter botado, por exemplo, escala de dor também, tá? O que ela precisa fazer? Ele está hoje no nível 1, esse paciente. Ele está sentindo dor e ele não tem nenhum tipo de controle. Então, eu preciso pensar como é que eu vou chegar no controle de dor, esse paciente. Qual vai ser o passo a passo para eu chegar lá? Se eu coloco nível 5, significa que de uma hora para a outra eu consigo fazer o controle total de dor dele. Qual é o tempo que eu vou dar para evoluir para o próximo? Sempre pensem em uma escala lenta, tá? Eu vou, eu estou no nível 1, eu vou para o nível 2, depois para o 3. Mas coloco um tempinho para a gente poder chegar lá, ok? Se eu for 3, por exemplo, não vou chegar lá. Porque, por exemplo, se for uma dor, o cara se cortou. Se o cara se cortou, você consegue evoluir de 1 para 3 rápido. Porque com o 1 para 3, ele se cortou, a gente vai fazer... E eu estou falando um corte não profundo, corte superficial. Fazer um curativo nesse paciente, eu vou dar uma analgésica que vai passar mais rápido. Eu posso evoluir de 1 para 3. Entende que depende da variação? Lenta ou não? O que é que separa dor crônica de dor aguda no diagnóstico de enfermagem? Qual é o tempo? 3 meses. Pode colocar a casa. Ah, gente. Vamos lá. Aproveitar para a gente já não ter chocado em relação à questão de alimentação. Por exemplo, eu botei o indicador e a questão de curar de alimentos. Aí, nesse caso, ele está em... Não está, não. Porque ele está fazendo alguma alimentação oral. Tá. Ele está zerado totalmente? Não, está insuficiente. Insuficiente não pode ser um. Vocês concordam comigo? Então, é que a gente vai ter que fazer. Não. Não, é levemente adequado. Olha a escala toda. Vê se é competitivo. Qual é? Não, é levemente adequado. Não, é levemente adequado. Não, é levemente adequado. Não, é levemente adequado. E ao longo do processo, ele aumentando cada vez mais. Aí, qual é o que eu estou falando? Eu também estou falando do indicador, nesse caso, a indestão. A indestão, a indestão intravenoso de líquidos. Ele está pesando tudo. E está adentado. Está adentado. Mas por que você botou isso? Sim, mas ele está usando intravenoso já. Lembra que eu falei? Esse não é um indicador bom para você. Não, mas é um indicador muito adentado. Mas que manter para que eu possa mudar para a indestão oral? Porque ele já está... Vocês entendem? Todo mundo entendeu? Nosso paciente está fazendo infusão de hidratação oral. Infusão de hidratação venosa. E ela quer usar um indicador para a hidratação venosa. Só que ela fala, no resultado dela, que ela quer uma indestão oral. Então, não faz sentido, não faz muita conexão eu usar este indicador. Porque eu não vou conseguir mensurar, a partir dele, o ponto de infusão oral que ele está fazendo. Então, ele deve colocar esse. Está dando relação ao ponto de infusão, que aí é a infusão oral de líquidos. Não, a gente não faz conexão entre os indicadores. A gente faz, por exemplo, o que é melhor para aquele paciente. Passar os indicadores que são ideais para ele. Mas você não conecta um ao outro. Entendeu? Então, a gente faz a infusão oral de líquidos. Tipo, o que é, seria não adequado o que ele está pensando. Aí, seria aumentar a variância do que ele está fazendo. Isso. E se eu precisava, como ele está fazendo, colocar o indicador, o que ele está fazendo. Então, não. Não. Nesse caso aí, não. Porque ele está fazendo venosa, o seu resultado é oral. Tá bom? Foram iguais? A autenticidade do banho e o resultado esperado. Lembrando, a autenticidade do banho e o resultado esperado. Quais são os indicadores? A autenticidade do banho e o resultado esperado. O que é? E você considerou que ele está com qual nível? Perfeito. Perfeito. Muito bem construído, tá? E você usou indicadores que fazem sentido, porque a gente está falando de um adolescente. Perfeito. Gabi? Porque tem tudo a ver com você também. E aí, eu pensei. Mas, peraí, você não me falou o diagnóstico completo. Ah, eu não me falei completo, não. Como que é o diagnóstico de enfermagem completo? Tem que ter o nome. Tem que ter a relação relacionada, caracterizada por dor e dificuldade, a margem relacionada com o doente. Tá ótimo. E aí... Melhorou bastante agora. Buscaria a oportunidade dele e os indicadores que eu penso foram a marcha e eu colocaria aí. Mas marcha está escrito o quê? Marcha, só? Só. E aí, eu vou dar ele. Eu estou muito comprometida. Ah, acho que é muito comprometida a escala. Ótimo. Gente... Eu gostaria que ele é um decente, mas eu gostaria que ele é um comprometimento importante. E gostaria de verificar o C2, e eu queria verificar o C4, e eu queria verificar o C4. Você queria. Mas lembrando que você não vai... Você acha que você consegue pular direto do C2 para o C4? Não, mas eu teria que fazer a descrição. Já não acho que eu terei que pensar no C3. O que vocês podem pensar, por exemplo, se é C2 para o C4? Eu tenho uma consulta de um mês de distância. Então, em um mês, ele vai se recuperando aos poucos. Mas se eu estou no hospital, eu não poderia botar de vez para cá. Amanhã. 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 o C3 para o C4, eu tenho uma consulta de um mês. Se eu tivesse pensado, por exemplo, em uma situação, eu tenho dinheiro e sua estrutura de pilates. Se eu tivesse pensado nisso para 15, para melhorar a marcha, eu pensasse por semana. Eu poderia fazer essa avaliação do C4? Poderia se você pensasse em umas quatro semanas. Tá. Entendeu? Por exemplo, você vai consultar ele a cada 45 dias, mas você está fazendo pilates nele, nesses 45... Eu estou deixando a avaliação de pago para 45 dias. Para 45 dias, mas você está dando ferramentas para a melhora dele. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Aham. Fez sentido para todo mundo? Perfeito. Como não conseguiu? Eu não consegui. Eu não consegui, eu não consegui. Mas tudo bem. Vocês estão... Quem está no período inicial, gente, é um pouquinho mais difícil, tá? Só no segundo. No segundo período. No segundo período, é mais difícil. Espera aí, vai lá. Já vou mostrar para vocês que estão dizendo que não viram nada. Só um instantinho. Vai. Achou orgulho. Me mata de orgulho. Vai lá. Eu vou mostrar para mim, eu coloquei no quatro. Que o quatro... Não adianta eu, que não estou vendo a escala? Eu não sei o que seria quatro. Mas ele... Você quer que ele vá para o quatro, mas ele está onde? Agora. Não. Eu quero que ele vá para o quatro. E eu não tenho muita informação comigo. Então, eu não tenho muita informação comigo. Eu não tenho muita informação comigo. Se eu sou de casa, se eu sou de casa, se eu sou de casa. E mesmo. Então, eu tenho muita informação para mim. Eu quero que ele vá para o quatro. Eu gostaria de esquecer o cinco. Tudo bem. Definiu a sua escolha. Ótimo. É, depois eu estava no mesmo estilo dela do banho. Mas eu também gostei... Do banho, do autocuidado, dois pontos, banho. Perfeito. Eu também adicionei o autocuidado e o recolhimento general. A pessoa escolheu dois resultados, né? E olha só isso. Ah! É... Eu vou dedicar... Só que lembrando que você tem que dar um prazo. Isso não é hospital. Não vai de três para cinco se for hospital. Se for hospital, se for hospital, se for hospital é preciso. E eu vou ter aí de indicadores. Perfeito. 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 Isabel? Vou mostrar para vocês o slide. Segura a onda aí. Já vou mostrar. Não sabia que estava tão distante. Opa! Acho que agora dá para ler, né? Deixa eu ver. Pronto. Melhorou, gente? Para ver o caso agora. Pronto. Fala aí. Quem dá um ralo, né? Eu vou ler o banho também, autocuidado. Ok. E aí eu sei como... Indicador. Indicador. É... Ela vai no rosto. E ela vai vir da parte superior ou inferior. E aí você colocou o quê? Onde é que ele está? Ele está no... Dois. Que é... Lembra, gente? Eu não estou vendo a escala. Então vocês precisam me dizer. Cala. Exatamente o que isso acontece. Espera aí que tem que pegar o... Prova. Eu acho que dá para ler. Muito comprometido. Muito comprometido. Ótimo. E eu quero que ele vá para o quarto. Que é o não comprometido. Que é o não comprometido. Devemente comprometido. Que é uma evolução. Ele sai do não comprometido. Que é o que ele vá para o cinco, né? Não comprometido. Espero. É o que a gente espera. Lembre-se que é o caminho a ser traçado. Essa é a parte mais importante. Quando a gente bota o resultado esperado. Tá bom? Sim. Meninas? Eu fiz igual a um dos dois. Ótimo. Eu vou abrir de novo o livro, tá, gente? Para vocês que não conseguiram assistir direito. Se eu usar o mouse certo, talvez dê certo. Ó, dá para ver agora? Acho que está pertinho. Quando a gente tem aqui... Vou botar um do que vocês falaram. Vocês falaram o que mesmo? Eu vou botar um do livro. Eu coloquei em relação a... Vou botar o alto cuidado para a gente fazer aqui. Desculpa. Ah, o Lício já tinha o dinheiro. Vai. Vai estar lá no... É o alto cuidado do escovo. Então, chegamos lá. Aqui, ó, autocuidado com o banho. Gente, não dá para ver, tadinho de vocês, gente. Eu queria muito que vocês não conseguissem pedir nem o seguinte. Ah, pode botar... Não consigo botar o link do livro porque é um livro... É um livro, o Pideff. O Kufa pode botar o... Eu acho que seria melhor se colocasse aqui na frente. A gente vai tentar, hein, pessoal? Vamos tentar. Vamos tentar, hein? Estamos tentando com muita vontade. Pera, eu preciso botar o link do livro. Eu tenho uma ligação para passar para quem já se não puxou. Eu posso apresentar. É de uma ligação. No próximo, eu vou refletir sobre isso. De repente, poderia ter pensado em fazer isso de fato. Boa. A próxima a gente vai fazer assim. Não vai dar mais errado. Eu vou colocar... É, eu não comprei que é... E a ligação aparece também. Vocês estão salvando isso? Que a Bia falou para a gente fazer na próxima. Que eu posso botar a apresentação aqui também. Para o pessoal vir na próxima. A próxima vai ficar melhor. Aqui a gente tem... Ficou melhor, Bia. Ficou melhor? Ótimo. Então, gente. Olha só. Aqui é o pessoal que falou sobre autocuidado e dois pontos do banho. Desse lado de cá, a gente tem os indicadores. Essa parte são os indicadores. Alguém, por exemplo, entra e sai do banho. E aqui tem o nível de comprometimento dele. Cada escala tem algo diferente. Tem comprometimento, tem conhecimento. Então, vocês tem que ter ideia de qual escala vocês estão usando. Quando a gente vai falar sobre banho, eu vou falar sobre comprometimento. E aí, aqui, vocês vão escolher quais indicadores vão usar. Vão ver onde que o paciente está. Está aqui dentro do... Entendeu? Vai ver onde o paciente está e onde você quer que ele chegue. Ele consegue entrar e sair do banho hoje? Não. Então, a gente pode dizer que ele está moderadamente comprometido? Sim. Aí, que vai dar escala para ele de três. Pensando que eu estou no hospital e vou reavaliar ele amanhã, é provável que ele esteja em qual escala? Três. Então, eu tenho que dar um prazo mesmo no hospital para ele avançar com quatro. Preciso. Então, eu vou, por exemplo, colocar que daqui a três dias ele consiga, pelo menos, entrar e sair do banho. Mas, como é que ele sistematiza isso? Não entendi a pergunta. A gente deveria ter no prontuário esta parte. Mais uma caixinha. Porque como que é lá no nosso prontuário no U? A gente tem o subjetivo. Lá no U, o método é SOAP. Para quem não lembra, SOAP é subjetivo, objetivo, ações e empranjamento. O que a gente pode fazer se a gente quiser incluir isso em algum lugar? Onde que os médicos colocam a conduta? Na parte objetiva. Então, a gente pode colocar lá. Dois pontos. Condutas. Dois pontos. Colocar os nossos resultados esperados e quais indicadores. Que é onde também tem mais espaço para escrever. Porque na parte... Na parte do planejamento, que também a gente coloca, não é? Sim. De repente, deixar ela só lá e no NOC, na parte do objetivo, colocar o NOC. Tá? Isso é uma possibilidade. Utilizando o que a gente tem dentro do hospital hoje. Ok? Foi, gente? Funcionou? Sim. Perfeito? Eu quero fazer um jogo com vocês agora, tá? E eu vou botar aqui para aparecer de algum jeito. Deixa eu ver se eu consigo botar para todo mundo botar no... Também participar aqui. É... Vou botar o... É o jogo no Kahoot. E eu espero que todo mundo consiga jogar junto com a gente. Camila, que está na... Para ver se vocês aprenderam mesmo hoje ou não. Só... Não. É eu não consigo... Estirar. É isso aí. É... Iniciar. Calma, calma aí que eu tenho que iniciar nos dois lugares ao mesmo tempo. E... Pronto. Deixa eu botar aqui também para vocês que estão aqui assistindo também. também. E eu vou tentar fazer funcionar nos dois lugares ao mesmo tempo. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Oi, gente. Vamos ver se vai dar certo funcionar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, gente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai dar certo. Vou botar aqui para iniciar. E aí eu vou compartilhar a tela aqui para quem está no YouTube assistir direitinho com a gente. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar minha tela aqui. Calma. Compartilhar a tela. Pronto, gente. Está funcionando para quem está no YouTube? Deixa eu ver. Eu acho que vai funcionando. Não, estou vendo. Está vendo? Todo mundo está vendo? Sim. Eu acho que vai funcionar. Eu tenho a impressão de que vai rolar. Entrem todos vocês aí que a gente vai conversar o jogo. Quando todo mundo fizer o login, a gente começa. Oi? Todo mundo está faltando gente aqui. Vamos lá, gente. Para entrar no jogo, gente, é só ler o QR Code ou entrar no site com o QR Code e botar esses números que a gente está aqui. Oi? Posso começar? É. Oi? Ó, tem mais gente chegando. E foi, né? Vou começar, então, hein? Vocês têm um tempinho para responder e a pontuação de vocês vai ser qual é a resposta certa e o tempo de resposta. Preparados? Tem que acelerar. Entretanto? Entretanto? É. Estou achando. Sai da frente. Ah. O que? O comentário. O que é? É. O que é isso? O que é isso? É. É. Gente, eu entendi errado. Eu entendi o que é. Aqui não funciona direito, não. Porque aqui não funcionou direito. Foi direito. Aqui a tela dele não está na mesma tela que vocês. Gente, eu vou parar aqui porque não está funcionando. Não, vocês olhem aqui atrás, gente. Pode assistir o jogo aqui porque não está funcionando. Foi? Todo mundo já marcou? Sim. Ó. Boa. Não, estou passando para o pessoal. Passa para o próximo? Pode. Verdadeiro ou falso? Todo mundo já foi? Daí não. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não estou rindo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Foi? Pode avançar? Foi. Falou? Tem que chegar. Vai. O que influencia a escolha do nó aqui? Todos eles fez. Será? algumas pessoas escolheram o químico disciplinar não conhecia a escolha do NOC, né? Qual é a identidade? Se eu consigo ou não ter resultados. E qualquer coisa que eu insisto, qualquer coisa. Vocês acham que essa você tem resposta? Eu sabia que eu ia ser eu. Quantos domingos tem no NOC? Uma parte. Vocês estão muito rápidos. Olha, tem alguém aí que não tá fazendo posição. A gente tem uma sequência de quatro respostas correta. A gente tá pegando fogo lá. A última, hein? Quais dos índices abaixo indicador de resultado? É o protocolo de indicador, hein? Indicador. Quem foi a única pessoa que acertou? Acho que é ela. Mas foi a única pessoa que só acertou. Que babado! E por que ela acertou, gente? Saúde oral foi ser indicador sozinha? Se vocês fizeram a saúde oral, ia fazer o quê? Higienização dos dentes, fio dental. Isso é o indicador. Desenpenho na criação dos filhos desde criança. Cadê o indicador pro desempenho? E aceitação dos filhos do estado de saúde? Cadê o indicador? Ah, gente! Puxa! Achei! Não, eu não vou fazer a minha filha. Eu não vou fazer a minha filha. Não vou fazer a minha filha. Eu não vou fazer a minha filha. Qual foi o top? Qual foi o top? Quem ficou em terceiro lugar? Tata. Eu. A. G. Segundo. Primeiro lugar. Quatro. 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 Eu fui o quinto. É, eu fui o quinto, só que foi tão bom para o meu vídeo. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Parabéns. Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que a gente possa ter avançado mais um pouquinho. e eu trouxe essas folhinhas aqui para que vocês façam um processo de internado para vocês fazerem um grupinho aqui, mas como cada um foi fazendo individual, só para vocês terem uma ideia o pessoal do internado, eu acho que a gente vai começar a aplicar isso aqui com vocês, para vocês terem gostar de tudo de casa com vocês acho que é isso tudo um pouco mais isso é melhor, é para cá, é para lá não, é para cá isso é para vocês construírem direitinho o processo de que você faz se vocês verificarem depois eu mostro para vocês o que é isso o que a gente tem uma coluna para vocês colocarem o diagnóstico de internagem uma, o resultado que vocês esperam qual o indicador, a escala é o que está em cima, se era comprometido se não, o que que era tá? não, o indicador é o que você escolheu a escala, por exemplo, é essa parte aqui de cima, ó, que tá comprometido ah, tá, 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 é isso aqui, ó, comprometido a escala é isso aqui não, primeiro, a escala é isso aqui, comprometido o estado atual é o que a gente fez agora, qual o estado que esse paciente estava? o estado esperado é onde a gente pode chegar e atrás eu tenho a intervenção para o diagnóstico de enfermagem quais são as atividades que foram lançadas e qual o tempo para essa intervenção porque é a parte das intervenções que a gente vai avançar o resultado esperado, certo? sim era isso, pessoal agora eu vou botar a gente de presença, né? porque senão a gente... obrigada, vocês são incríveis eu acho que... ó conforme de presença, gente presença e feedback sempre é uma coisa que está super atreladinha calma, calma, eu vou voltar calma é que ele está com esse negócio aqui eu queria tirar esse negócio daqui é só vai, vai vai vai, vai vai, vai vai, vai não tem como esclamear, né? é, exatamente cadê o link? eu não mandei para vocês? é, calma, deixa eu ver se está aqui vocês acham que está e eu não consigo fazer o robôzinho funcional ó, amigo olha aí para cá, por favor aqui, ó isso, fica assim, olha assim eu acho que tem que colocar o link lá vou colocar o link ah, tá peraí, deixa eu colocar o link aqui para vocês não tem como ela escanear faz todo sentido é é bom vou botar, tá, Maria? já vou botar já estou pegando o link aqui para botar para vocês para quem está assistindo a gente no YouTube só um instantinho e eu vou te perder você arrasou, Bia já estou pegando o link para quem está esperando espera só mais um minutinho essa é para eu ter certeza que você estava participando ativamente só mais um instantinho eu já vou colocar o link lá de nada é sempre um prazer que é inclusive o próximo slide, né? obrigada calma aí que eu vou não 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 mas esperem aí que eu vou tirar uma foto para vocês a gente só botar o link para o pessoal lá no YouTube não não pode ser gente, está muito lenta a conexão aqui na próxima a gente vai melhorar algo vai ficar melhor na próxima eu acho que você tem origem de enfermagem e processo de enfermagem para fazer esse sentido pode deixar, Maria a gente vai repetir essas aulas de novo, tá? provavelmente no próximo semestre esse semestre não dá mais gente, eu coloquei meu e-mail aqui para quem está no YouTube manda um e-mail para mim que eu mando o link para vocês, tá bom? porque o link não está entrando aqui não, eu estou conseguindo copiar o link, tá? e quem está por aqui também a gente vai botar no Instagram do nosso Instagram agora o link tá bom, meninas? para vocês ganharem certificado fiquem com Deus e obrigado por estar aqui de novo tchau, tchau